Fala galera, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é muito simples e prática também. É de uma sobremesa muito gostosa e que todo mundo adora, que é pudim de leite condensado. Uma receita super prática, você gasta poucos ingredientes e você consegue ter uma sobremesa muito deliciosa. Então vamos à receita, vou mostrar pra vocês qual é a maneira que eu faço o pudim e como eu faço pra desenformar, vocês vão ver que é super prático e super fácil de fazer. Esses são os ingredientes que a gente vai utilizar pra fazer o pudim. São poucos ingredientes, eu vou mostrar pra vocês agora. Pra calda a gente vai utilizar 180 gramas de açúcar, 80 ml de água e para o pudim vamos precisar de 600 ml de leite. Duas caixas de leite condensado, equivalente a 790 gramas. Vamos precisar também de 4 ovos e é isso. Então pra começar, eu já coloquei aqui os 4 ovos nessa vasilha um pouquinho maior e com a ajuda de um fuê eu vou misturar esses ovos, tá? Vou misturar bem tranquilo até misturar tudinho como tá aí no vídeo, tá? Logo em seguida que eu misturei os ovos, eu vou acrescentar todo o leite condensado nessa mistura e vou continuar misturando com o fuê. Depois de ter incorporado o leite condensado, eu vou colocar o leite aos poucos, conforme tá aí no vídeo. Vou colocando aos poucos e mexendo bem devagarzinho pra não criar muita espuma e muito ar nessa mistura. Então eu vou acrescentando o leite aos poucos e misturando, tá? Eu vou acrescentar todo o leite e já volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu já acrescentei o leite todo, né? Então aqui nessa mistura já tá os ovos, o leite condensado e o leite. Já é toda a mistura do nosso pudim. Agora eu vou deixar essa mistura descansando enquanto eu faço a calda, tá? Então é muito importante fazer essa mistura primeiro. Agora eu vou fazer a calda do pudim, já coloquei aqui uma panela no fogo. Vou acrescentar o açúcar, vou deixar derreter e já mostro o ponto pra vocês pra gente acrescentar água. Aqui já passou mais ou menos uns dois minutos, ela já vai começando a derreter, vai formando aí como se fosse uma farofinha de açúcar. Enquanto isso eu já vou pré-aquecer o forno, tá? Já liguei o forno, deixei aqui já ligado, temperatura aí de 160 graus mais ou menos, enquanto a nossa calda fica pronta. Aqui já tá derretendo um pouco mais, aqui já é mais ou menos o ponto, ó. Já derreteu bastante, só tem uns pedacinhos ali de açúcar e agora eu vou acrescentar água. É muito importante ter cuidado que nessa hora sobe um vapor, né, muito grande e pode queimar. Então é muito importante ter cuidado, mas não tem segredo não, só coloca água e deixa aí reduzir que essa açúcar vai derreter. Esse é o ponto, né, que eu quero a minha calda e agora já tá pronto. Eu já deixei aqui a forma, né, pra gente fazer o banho-maria. Ali a forma tá um pouquinho suja porque eu tava testando a consistência da calda, mas já tá tudo certo. Já coloquei a calda aqui na forma, né, do pudim e a nossa mistura já tá aqui prontinha pra entrar pra forma, pra ir ao forno, tá? Tem uns pedacinhos aqui amarelo que é do ovo, é normal. Agora a gente vai passar pela peneira, tá, essa mistura e colocar na forma onde que já tá o nosso caramelo, tá? Então não tem segredo não, eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Aqui, olha, acabei de passar pela peneira, vocês podem ver que ficam uns gruminhos assim do ovo e é muito importante passar pra tirar um pouco também da espuma e essas coisinhas também. Então já tá aqui pronto, já coloquei na forma aqui, já com um pouquinho de água, vou levar ao forno e lá no forno eu vou colocar um pouco mais de água. Então coloquei no forno, coloquei mais um pouquinho de água, mais ou menos uns dois, três dedos na medida da forma do pudim e agora eu vou deixar assar. Aqui já assou por mais ou menos uma hora e quarenta minutos, nessa temperatura de cento e sessenta graus, ele não fica muito moreno por cima e nem muito durinho, porque ele só vai pegar a consistência na geladeira, tá? Então esse aqui é o ponto, mas vocês sentem que ele já está assado pelo toque, vocês podem colocar um palitinho também. Esse daqui é o ponto, mais ou menos uma hora e quarenta e cento e sessenta graus, mais ou menos. Então agora é a hora tensa, né, mas necessária de virar o pudim, pra gente ver como que ficou. E aí tá o pudim pronto, uma delícia, né, super consistente, depois de ter passado aí as três horas na geladeira, né, antes de desenformar, como eu falei pra vocês, que é muito importante. E agora é só saborear essa delícia que deu água na boca. E agora é só saborear essa delícia que deu água na boca.